Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez à nossa aula e comigo hoje nós vamos aprender mais algumas coisas interessantes. Como de costume, a gente sempre gosta de relembrar o que a gente já estudou, que são os nossos conceitos tecnológicos. Vocês ainda lembram? O nosso primeiro foi a estrutura, depois eixos e rodas, nós já estudamos sobre sensores e atuadores, também vimos como fazemos uma programação e na aula passada vocês estudaram sobre alavanca. Para começar a aula de hoje eu quero que vocês observem esse objeto, com certeza vocês conhecem, não é? É o relógio. Então olha só, ele é composto por ponteiros, ponteiros maiores, ponteiros menores, a gente sabe que cada um anda em uma velocidade. Vocês já tiveram curiosidade de saber como é um relógio por dentro? Olhem só que interessante, se vocês pudessem abrir, ele se parece dessa maneira, olhem só que interessante. Tem várias rodas, vários mecanismos e vocês já viram como que ele trabalha? Então o relógio, ele trabalha com esse mecanismo de umas rodas meio que diferentes, certo? E essas rodas, elas se encaixam uma na outra, como vocês podem perceber ali nessa animação. Na verdade, essas rodas que se movimentam uma dentro da outra, se chamam engrenagens. Então aqui já está a dica da nossa aula de hoje, vai ser sobre engrenagens. Quando vocês forem para a escola e mexer com os diversos kits que tem lá de robótica, vocês vão perceber esses tipos de peças aqui. Então todas essas aqui são engrenagens. Junto com a engrenagem sempre também tem o eixo. E como eu falei ali no começo, as engrenagens não deixam de ser rodas. Elas são rodas só que com dentes. Então essas rodas dentadas, junto com o eixo, vão formar engrenagens. Mas vocês perceberam que nós temos uma engrenagem ali que é um pouquinho diferente. Ela não é circular, ela é retangular. Mas ela também é uma engrenagem e ela vai voltar mais um pouquinho depois lá na nossa aula. Vocês vão saber como ela funciona. As engrenagens, elas vão ter três funções. Então para que eu tenho uma engrenagem numa máquina? Primeiro é para transferir movimento. Olhem só nessa animação que eu tenho ali. Então eu criei uma primeira engrenagem, que ela está se movimentando. Eu criei outra que está fora, ou melhor, mais duas. Elas não estão juntas. Mas quando eu peço para rodar, só a primeira vai girar. Mas quando eu coloco as engrenagens uma encostada na outra, ela vai transferir movimento. Na verdade, só a primeira tem o motor e ela vai transmitindo o movimento para as outras engrenagens. Vamos ver como ela funciona num objeto de verdade? Nós temos aqui um exemplo dessa transmissão de movimento. Foi construído aqui uma réplica de uma batedeira, certo? Aqui nós temos a pá. Só que é o seguinte, na batedeira o eixo está ligado nessa primeira engrenagem. Só que a pá está aqui na última. Eu não vou conseguir numa batedeira de verdade colocar a pá no mesmo eixo da engrenagem. Então o que foi feito aqui? Várias engrenagens para que onde está o motor possa transferir o movimento. Olha só o que vai acontecer. Então, essa primeira engrenagem tem o motor e ele vai empurrar todas as outras até chegar na nossa pá. É assim que funciona a batedeira, com a transmissão de movimento das engrenagens, certo? Agora, nós vamos para o segundo elemento da engrenagem. Então, uma engrenagem também vai servir para trabalhar com a velocidade. Olhem só, eu construí aqui uma engrenagem grande, certo? Colocando o sentido dela. Olha como ela gira. Agora, eu coloquei uma engrenagem pequenininha. Coloquei ao lado, sempre uma encostada na outra. Olhem só, vocês conseguem perceber que a menor, ela anda muito mais rápido que a maior? É mais ou menos essa questão que também trabalha o nosso relógio. O nosso relógio tem ponteiros que andam com uma velocidade diferente. O ponteiro da hora anda em uma velocidade, o do minuto anda um pouquinho mais rápido, e dos segundos andam mais ainda. Então, os ponteiros estão também nessas engrenagens de tamanhos diferentes. Eu vou mostrar agora para vocês um outro objeto que vocês vão poder ver como o tamanho das engrenagens vão influenciar na velocidade. Com o LudoBot, foi construído uma réplica da xícara maluca. Vocês sabem o que é a xícara maluca? É aquele brinquedo que tem em parque de diversões, em que as pessoas sentam e ficam rodando dentro das xícaras. Esse brinquedo, ele tem na verdade também engrenagens. Foi o que nós montamos aqui. Nós montamos três engrenagens e nós temos engrenagens com tamanhos diferentes. Primeiro, eu quero mostrar para vocês o movimento desses dois bonecos aqui, que eles estão numa mesma engrenagem. Eles estão aqui nessa engrenagem laranja. Vejam só como eles vão rodar. Certo? Estão rodando na mesma velocidade. Agora, eu vou trocar esse bonequinho e vou colocar na engrenagem menor. Aqui embaixo, nós temos uma engrenagem amarela, que é bem menor. Vocês estão vendo? Olha só, é essa daqui. Vejam o que vai acontecer agora com esse bonequinho que está na engrenagem menor. Nossa, ele está muito mais rápido. A velocidade programada aqui no nosso robô é a mesma, certo? O que vai fazer com que esse boneco gire muito mais rápido é o tamanho da engrenagem, uma engrenagem menor, enquanto esse meu primeiro continua na sua engrenagem maior. Agora, nós vamos para a última função de uma engrenagem. A engrenagem serve também para a gente trabalhar com sentido, ou melhor, com direção. Quando nós temos duas engrenagens separadas, a gente também pode trabalhar com elas separadas, sabiam? Uma separada da outra, só que elas vão ter que ter uma correia em volta delas. Olha só o que a gente vai fazer aqui. Colocar uma corrente. E na hora que eu pedir para que ela ande, vocês estão vendo que as engrenagens, elas andam na mesma direção. Então, quando elas estão separadas e ligadas por uma correia, uma corrente, elas vão para uma mesma direção. Esse exemplo, a gente pode ver aqui agora na bicicleta. Olhem só o exemplo da nossa bicicleta. A nossa bicicleta tem as duas rodas normais, os pneus, e ela possui as duas engrenagens, certo? Lembra lá no pedal que quando você pedala, nós temos a correia e ela vai ligar a engrenagem que está na roda de trás. E ela faz a bicicleta andar. Agora, se essas engrenagens estivessem juntas, não seria tão fácil, certo? Então, quando elas estão separadas e ligadas por uma correia, as engrenagens rodam para o mesmo sentido. Só que agora nós temos uma outra questão também. Que as engrenagens, quando elas estão juntas, aí sim elas vão andar de maneiras diferentes. Olha só. Aqui eu construí uma engrenagem e vou pedir para que ela gire no sentido para a direita. Olha só. Ela está rodando, certo? Vou construir uma outra engrenagem. Vou juntar. Agora elas estão juntas. Quando eu vou dar agora o clique para elas andarem, olha só o que aconteceu. A segunda engrenagem está rodando no outro sentido, no sentido para a esquerda. O que isso significa? Que a primeira engrenagem empurra a segunda num sentido diferente. Elas não vão girar no mesmo sentido, certo? Agora o que pode acontecer? Se eu construir agora uma terceira engrenagem, que já vai aparecer ali para vocês, nós vamos ver como que ela se comporta com três engrenagens. Olha só. Construí. Vou pôr ao lado da segunda engrenagem. E olha só. Em que sentido ela está girando? Ela está girando agora igual à primeira. No sentido que ela vai para a direita. Então a engrenagem, quando elas estão juntas, elas vão funcionar dessa maneira. A primeira gira de um sentido, a segunda vai girar de outro sentido, e a terceira vai girar de acordo com a primeira. Parece complicado, né? Mas não se preocupe que a gente vai ver agora, aqui com uma montagem, como isso funciona. Coloquei aqui os nossos olhos malucos, certo? Então como as engrenagens estão uma ao lado da outra, olha só o que vai acontecer. Os nossos olhos vão ficar malucos, certo? Cada um está virando para um lado. O primeiro gira para a direita e o segundo vai girar para a esquerda, dando essa sensação de que os olhos estão doidos. Agora, se eu colocar uma outra engrenagem aqui no meio, e separar os nossos olhos. Olhem só o que vai acontecer. Os nossos olhos agora estão girando no mesmo sentido. Só que a vermelha, como sempre, aqui é a segunda, ela vai girar em outro, certo? Então as nossas engrenagens servem também para mudar o sentido, isso é, a direção das nossas engrenagens, certo? Agora, eu queria que vocês dessem uma olhadinha nessa tela. Esses dias eu estava procurando na internet a rota, os horários do meu ônibus. Eu queria pegar o Interbairros. E quando eu abri o site do Interbairros, olha que interessante, ele me perguntou que sentido que eu queria pegar o meu ônibus. Se era o sentido horário ou se era no sentido anti-horário. Então, essa questão da engrenagem, quando a gente mostrou que uma roda gira para a direita, outra gira para a esquerda, nós vamos trabalhar agora com dois, com uma nomenclatura diferente. Vocês já escutaram sobre sentido horário e sentido anti-horário? O sentido horário é o sentido, já diz, horário vindo aqui do relógio, que é o mesmo movimento, a mesma direção que o relógio faz. Então, o sentido horário, ele está indo para a direita. Já o sentido anti-horário é o contrário, é a volta que ele faz, que não é a do relógio, que ele vai para a esquerda. Então, aqui nas nossas montagens, a gente fez aqui do olho maluco, Então, a gente viu que as engrenagens iam para sentido horário e para sentido anti-horário. Agora, eu gostaria que vocês pegassem o caderno de vocês ou a folha de registro e vamos fazer o cabeçalho de hoje. Então, eu vou dar um instantinho para vocês escreverem. Tchau, tchau, tchau. A nossa atividade de hoje vai ser mecanismos da engrenagem. O que eu vou querer que vocês façam agora? Vocês vão escrever esse enunciado e eu vou dar um tempo para vocês procurarem aí na casa de vocês algum desses objetos. Eu queria que vocês pegassem algo redondo que vai ajudar vocês na próxima atividade que vocês vão fazer atividades fazendo círculo, certo? Então, faça o enunciado e um tempo para vocês procurarem um desses objetos. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vocês vão pular uma linha e agora, com esse objeto que vocês têm redondo, eu gostaria que vocês fizessem o contorno dele, do círculo, né? Bem aqui perto da margem, porque vocês vão ter que ter um espaço que vocês vão desenhar mais vezes o círculo, certo? Então, com o modelo que vocês têm redondo de moeda, uma tampa de garrafa, um anel, vocês fazem o círculo, ok? E para representar a engrenagem, com a mão mesmo, vocês vão fazer triângulozinhos representando os dentes da engrenagem, certo? Então, eu vou dar aí um tempinho para vocês fazerem essa nossa primeira engrenagem. Então, vamos lá. Vamos lá. E aí, vamos lá. Agora que vocês desenharam a primeira engrenagem, eu vou dar a dica de qual sentido a nossa engrenagem vai rodar, certo? Então, ela vai rodar sentido horário. Então, embaixo dessa engrenagem, vocês podem pôr a letra H, que vai simbolizar o sentido horário e na engrenagem, vocês vão desenhar a flecha que mostra o sentido horário, que ela é para a direita. Então, completem a engrenagem de vocês, certo? Enquanto vocês estão agora completando, eu queria que vocês já se preparassem, porque ao lado dessa primeira engrenagem, vocês vão desenhar a segunda. Então, peguem lá o objeto redondo, coloquem perto ali da primeira, né? Tirem a marca e façam o desenho dos dentes. Vou dar mais um tempinho para vocês fazerem a segunda engrenagem. Vocês lembram da nossa explicação anterior? que uma engrenagem vai empurrar a segunda de um sentido diferente. Então, agora, essa engrenagem azul. Se a primeira está no sentido horário, a segunda vai para que sentido? Eu ainda não vou mostrar. Então, eu quero que vocês pensem, vocês podem até colocar a flecha já na segunda engrenagem. Para que direção ela vai guiar agora? Será? Vamos conferir a resposta? Então, o nosso sentido agora vai para a esquerda. Significa que ela vai para o sentido anti-horário. Então, a primeira engrenagem é horário, a segunda é anti-horário. Agora, peguem novamente o objeto de vocês redondo, façam a terceira engrenagem ao lado da segunda. Vou dar mais um tempinho para vocês montarem a terceira engrenagem. A terceira engrenagem é horário, Para qual sentido essa terceira engrenagem vai girar? Ela também já tem uma dica pela cor, certo? Eu ainda não vou dizer. Eu quero que vocês coloquem a flecha para o sentido que essa terceira engrenagem vai girar. Colocaram? Vamos conferir a resposta? Isso mesmo. O nosso sentido dessa engrenagem, ela vai para a direita. E a direita é sentido horário. E agora, vamos para a nossa última engrenagem. Então, desenhe mais uma vez o círculo lá com o objeto redondo e façam os dentinhos dela. E para a gente fazer a nossa última sequência da engrenagem. E agora, vamos para a nossa segunda engrenagem. Para qual sentido agora a quarta engrenagem vai girar? Então, nós já temos na primeira que vai sentido horário, a segunda anti-horário, terceiro horário. Já colocou sua flecha? Vamos conferir. Então, se você colocou a flecha sentido para a esquerda, que é o anti-horário, você acertou. Então, aqui vocês têm no caderno uma representação de um sistema de engrenagens, mostrando que cada uma vai girar de uma maneira, certo? Bom, agora eu queria mostrar para vocês aonde nós podemos encontrar engrenagens no nosso dia a dia, até mesmo dentro da nossa casa. Vocês sabiam que o nosso ventilador, ele tem engrenagens? Ele não só gira a hélice para dar vento, mas quando o nosso ventilador gira para um lado e para outro, olhem só que interessante, é com sistemas de engrenagens. E vocês perceberam que junto com a engrenagem, tem o conceito tecnológico que nós vimos na aula passada? Olha ali a alavanca, a alavanca empurra a engrenagem para que elas consigam se movimentar e fazer com que o ventilador vá para a direita ou para a esquerda. Agora eu vou mostrar uma outra engrenagem que é interessante, que a gente vai retomar aquelas peças que nós vimos lá no começo da aula. Eu tinha falado que as engrenagens são rodas com dentes, mas nós tínhamos uma peça que não era redonda, que ela era retangular. E ela é utilizada aonde? Ela é utilizada em portões eletrônicos. Olhem só o vídeo desse portão, como que ele vai funcionar. Então nós temos uma engrenagem redonda, com essa engrenagem retangular, que vai fazer um movimento da direita para a esquerda. Quando nós temos engrenagens só redondas, todos os movimentos são circulares, mas com essa peça, a nossa engrenagem vai se movimentar reta e não circular. Então olha só, o portão abre e o portão fecha. Legal, né? Então tenho certeza que quando vocês andarem por aí e verem o portão, com certeza vocês vão dar uma olhadinha nesse sistema de engrenagens. E um outro sistema de engrenagens, nós temos aqui um exemplo, Curitiba é conhecida como uma capital que se preocupa com o lixo, com a reciclagem do lixo. E lá nos lugares onde é feita a separação, existe uma esteira em que o material é colocado em cima e ele vai andando. Ele também é feito com sistemas de engrenagens, só que aqui, lembra que quando as engrenagens estão separadas, elas vão para a mesma direção, é o que vai acontecer aqui. A esteira seletora vai rodar, então vocês vão poder ver aqui no vídeo, ela roda e nós temos ali um sensor que ela vai identificar o tipo de objeto e vai colocar no balde certo. Mas a esteira, ela está funcionando por meio de engrenagens. Bacana, né? Só que bacana mesmo a gente ver ela funcionando com um robô que vocês mesmos podem montar com a professora. Então a gente vai ver aqui agora uma esteira seletora montada com o nosso kit do LudoBot. Foi montado aqui com dois ludos a nossa esteira seletora. Então um Ludo vai funcionar a esteira rodando. Olha só as engrenagens interessantes. Aqui a engrenagem, elas estão separadas, mas elas estão ligadas pela esteira, que também é uma esteira dentada. Então elas vão girar na mesma direção. E o segundo Ludo, nós construímos com o sensor de luminosidade. Lembra nossa aula de sensores? Então ele vai reconhecer cores. Então olha só, numa esteira seletora, o que vai acontecer? Que a gente viu no vídeo. O azul pode ser representando papel, ele vai passar, certo? E o vermelho vai estar representando, por exemplo, vidro. E o vidro eu quero que saia da esteira. Então olha só o que eu vou fazer. Então como é o sensor de toque, eu vou ligar a esteira. Então a esteira está andando. E eu vou colocar aqui o nosso papel. Então olha só. O papel foi para o lado de lá, mais uma vez. Olha só. Com o papel não acontece nada. Agora vai chegar o vidro. Olha só o que vai acontecer. Ele tirou. Vamos ver mais uma vez? Mais uma vez. Então o nosso sensor aqui reconheceu que o azul ele passava reto e o vermelho ele tirava da esteira. E a esteira girando com as nossas engrenagens. Como que foi feito isso agora, pessoal? Lembram da nossa programação? Então nós fizemos dois tipos de programação. Para nós fazermos a programação dessa nossa esteira, nós tivemos que fazer duas programações separadas. Uma para a esteira, que vai girar a esteira, que nós utilizamos ali, pessoal. Olha só. O conjunto do eventos, que a bandeirinha verde sempre tem que estar lá. No controle, utilizamos o sempre e o se então. E ali, utilizamos o bloco do sensor, que é para ativar o botão. Então, quando eu aperto o botão, o nosso motor A e B vai girar. Quem que vai girar? A nossa esteira. E vocês viram que ela não vai parar. Eu não tenho nenhum comando de fazer ele parar. Então, para sempre, a nossa esteira vai ficar rodando. Agora, nós temos a programação do seletor. Lembra que nós tínhamos o robozinho, que ele via a cor vermelha e ele tirava? Olha só que interessante. Ele é meio parecido com a nossa montagem da cancela. Lembra da cancela? Que ela levantava, ela esperava e depois abaixava? É algo parecido aqui também. Só que aqui nós não vamos usar o sensor de toque, e sim o sensor de luminosidade, de cor. Então, eu pedi para o nosso robô que quando o sensor A, porque nós temos o sensor A e o sensor B, como ele está aqui montado, que quando o sensor B percebesse que passasse uma cor vermelha, o motor se movimentava, ele ia para a frente, com isso tirava o nosso bloquinho vermelho, e depois ele voltava para o lugar, esperava mais um pouquinho, e esse sim, a programação para. Ele só iria continuar quando visse novamente o vermelho. Vocês viram que interessante a questão da programação? E essa programação aqui do seletor, nós utilizamos só esses três grupos, do evento, controle e do IBB. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado das nossas engrenagens, e espero vocês na próxima aula.